Ok, eu não gosto de pichação na cidade, fico profundamente incomodado com esta sujeira que ronda as nossas ruas. Mesmo assim, esta frase me tocou muito. A simplicidade é mesmo o grau máximo de sofisticação. Ser simples pede um preparo de espírito muito grande. Esta frase me faz lembrar de um cara chamado Helio Leites, que é de uma simplicidade genial, ou de uma genialidade muito simples, ainda não consegui definir. Eu o chamo de artista das miniaturas. O Paulo Leminski, nosso poeta curitibano, também simples e instigante, chamava o Helio Leites de significador de insignificâncias. Helio Leites faz esculturas que sempre falam ao nosso bom humor com pequenos objetos. A aba do boné é mais do que suficiente para o seu palco, que viaja pelo mundo levando a sua arte de pequenas dimensões. Tá bravo? Desconte então a raiva nesta mini-tractana, um voodoo light, para aliviar as tensões. Helio Leites é conhecido pelo Brasil principalmente pelos botões que distribui. São como broches, que levam mensagens a quem precisa ouvir. Um botão para Helio Leites é o que une uma peça de roupa a outra, é o que pode disparar a bomba da guerra, é o que permite que digitemos nossos sentimentos no computador. Um botão pode inclusive desligar ou não a TV neste momento. O botão é o que nos liga aos outros e o que pode nos desligar do que não interessa. Helio Leites é o artista que fez sua tela de expressão em cima do que muitos nem enxergam. Um especialista em simplicidade, um requente do mais alto nível. Pensando no Helio Leites, eu até perdoei esse pichador desta frase que me fez pensar um pouco sobre a simplicidade, que às vezes é tão difícil de preservar.